Olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com um veto a lei que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer. Esse estatuto tem o objetivo de promover condições de igualdade no acesso ao tratamento da pessoa com câncer. Mas o que é que muda na prática para quem convive com essa doença? Mais uma vez a gente chamou o advogado Juliano Pessoa, especialista realmente aí nessa área médica, para falar sobre esse assunto. Doutor Juliano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. O que é que a população que tem câncer, que sofre, tem algum paciente na família, ganha com esse Estatuto do Câncer? Meu caro doutor Juliano, boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação mais uma vez. De fato, eu diria que isso é um indício de que o Estado vem percebendo, Edson talvez, que não adianta ele desassistir essas pessoas, porque a conta termina caindo no colo do Estado. Então é importante que ele se mobilize, que ele traga uma atenção maior, mais especializada, mais adequada para esses pacientes, para assisti-los de forma adequada, porque naturalmente lá na ponta, além dessas pessoas ganharem muito, o Estado também reduz os índices dessa doença, que são, a cada ano eles se elevam e a letalidade é altíssima. Então ele traz esse benefício e também desonera, ou seja, ele traz uma redução nos custos do Estado, que tem o dever, vale ressaltar mais uma vez, conforme a Constituição Federal, de arcar com a saúde. Então o que é que acontece com esse Estatuto? Ele reúne, Edson, várias legislações que já existiam no mesmo diploma, similar ao que nós enxergamos com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. Então, ou seja, algo nesse sentido, para trazer uma atenção maior, não só do poder público, bem como da sociedade como um todo, que trará também uma visão diferenciada, porque naturalmente quando se tem um Estatuto, uma compilação de leis, a sociedade tem uma atenção maior, se se dirige de forma mais direta a esse tipo de lei de ação. Ele traz algumas inovações que eu gostaria de ressaltar aqui, que é, por exemplo, está lá expressamente, primeiro, que o Estado tem o desejo de trazer uma assistência mais humanizada para essas pessoas que tanto necessitam, é importante que isso se cumpra na prática. Além disso, o paciente tem todo o direito, está expresso no Estatuto, de ter o seu diagnóstico precoce, isso é importantíssimo e é defendido há muitos anos pela ciência e pelos profissionais médicos. Quanto maior a agilidade de fazer o diagnóstico, fechar o diagnóstico desse paciente, quanto mais rapidamente você abordar esse paciente com qualquer tipo de terapêutica, maiores são as chances de ele sair vitorioso dessa batalha de uma doença tão grave. Então, é isso que o Estatuto visa, ele traz inúmeras retaguardas, vamos dizer assim, resguardando os direitos dessas pessoas e é importante que, além da promessa legislativa, o Estado cumpra o seu dever e a população, por sua vez, tem a missão de exigir esse cumprimento. De certa forma, meu caro Juliano, em relação, por exemplo, o senhor comparou com o Estatuto do Idoso, que existem algumas regras que se forem descumpridas, cabe processo, enfim, etc. Isso também vai se aplicar no Estatuto da Pessoa com Câncer? Então, assim, se de repente o governo federal, estadual, municipal, não oferecer o serviço adequado, pode sofrer com algum tipo de processo também? Ótima pergunta, realmente, inclusive, o tratamento, não só o tratamento, como a assistência a esses pacientes, deve acontecer de forma prioritária, assim como acontece com o idoso, com a gestante. Então, o Estatuto prevê essa forma prioritária desse paciente ser assistido. Além disso, a sua dignidade, a dignidade da pessoa humana, do paciente com câncer, deve ser preservada. É um dever do Estado, mas também da sociedade e dos familiares. Então, esse é um dever de toda a sociedade, assim como acontece com o idoso, como acontece com a gestante, como um todo. Mas é o que você fala, qualquer discriminação, qualquer violência a estas pessoas, qualquer que seja o ente, seja o poder público, seja uma pessoa física ou jurídica, irá responder na forma da lei. O que o Estatuto faz é agrupar tudo isso dentro de um mesmo diploma e dar mais robustez. Então, isso demonstra o quê? O que o Estado está dizendo com isso? Nós estamos trazendo um olhar mais específico, mais direcionado para essas pessoas, porque entendemos que elas merecem ser tratadas de forma especial. É isso que o Estado está dizendo. A população, por sua vez, precisa exigir que isso, de fato, se cumpra na prática. E todas aquelas legislações que nós já mencionamos aqui em alguma outra oportunidade, continuam vigentes e agora agrupadas no Estatuto. Por exemplo, o paciente, a lei dos 30 dias, que foi uma lei recente agora, de 2019, que determina que o profissional médico que se deparar com o paciente e a principal suspeita diagnóstica for a neoplasia maligna, ou seja, o câncer, ele tem que encaminhar esse paciente imediatamente para fazer todo e qualquer tipo de exame em até 30 dias, para que ele feche o diagnóstico. A lei dos 60 dias para iniciar o tratamento continua vigente. O médico, a partir do momento que ele fecha o diagnóstico, até 60 dias, o tratamento deste paciente deve ser iniciado conforme determinação legal e isso precisa ser exigido na prática. E as ferramentas de reportar algum não cumprimento são aquelas que a gente sempre menciona. Ouvidoria da Secretaria de Saúde, buscar a Defensoria Público, Ministério Público e, por fim, se não for resolvida administrativamente, o próprio Poder Judiciário. Mas é importante realmente que as pessoas se mobilizem, mas o lado positivo é que o Estado demonstra, pelo menos, que ele está trazendo um olhar mais sensível e mais direcionado para essas pessoas, verificando a importância do papel do Estado em assistir essas pessoas de forma adequada. E vale ressaltar, o Estatuto traz que esse paciente deve ser assistido de forma sistêmica e multidisciplinar, não só a questão de exames, de diagnóstico, de tratamento, mas qualquer que seja o tratamento, assistência psicológica, assistência aos seus familiares também é algo que está previsto no Estatuto. Então, ou seja, se amplia o que já tinha, vários direitos que já existiam permanecerão preservados, mas o Estatuto vai além e traz outros direitos, como, por exemplo, o paciente hoje, com o custo sendo feito pelo Poder Público, ser assistido, se for necessário, segundo a aferição do médico, na sua residência. O Estado tem o dever de assistir, a partir de então, o paciente na sua residência, ou seja, uma assistência domiciliar. Então, são essas as inovações e muitas outras, mas o importante é que a gente faça isso, de fato, sem cumprir na parte, que a sociedade tem um papel, os pacientes têm um papel importantíssimo nisso. E aquelas instituições que são adeptas desta pauta terão um papel crucial também na vigilância, na fiscalização e também pedindo e cobrando que o Estado cumpra tudo que está lá no Estatuto, mas é um grande avanço, eu diria, para esses pacientes, para a sociedade. Perfeito. Doutor Juliano, muito obrigado pela sua participação. É importante esse assunto, agora é lei de fato e câncer, quem tem câncer, quem é diagnosticado tem que ter pressa, uma agilidade no atendimento. Uma boa noite e até a próxima.